O medo do novo muitas vezes nos impede de conhecer os resultados definitivos. Muitas vezes temos medo de experimentar algo novo, mas será mesmo que não temos medo de ficar onde estamos hoje? A zona de conforto é um momento que você está ali parada, paralisada, mas não está feliz com seus resultados. Muitas vezes, para ficar magra, você pensa ser difícil, complicado, caro, tem que passar fome, contar calorias. Aí, realmente fica difícil e é muito mais fácil ficar na zona de conforto. Quando eu estou aqui convidando você para experimentar algo novo junto comigo e com o Dr. Cristiano, eu quero te apresentar uma metodologia diferente de tudo que você já fez, que vai ser um divisor de águas na sua vida. Esqueça tudo o que passou e comece hoje uma nova história conosco. Combinar alimentos que interagem com seus hormônios, destravar o metabolismo, independente da sua idade genética, independente de qualquer problema que você tenha. Parece impossível? Na verdade, são mais de 50 mil mulheres que já tiveram acesso a este conhecimento, que não é milagre e nem promessa de perder 10 quilos em 15 dias. Eu não estou te prometendo resultados. E sim, prometendo que te entregarei uma rota, um GPS, que é fazer, aplicar e ter resultados para sempre. Isso tudo de forma definitiva, comendo bem, nutrindo o seu corpo e ganhando energia e saúde. Perder gordura na barriga só é difícil se você está no caminho errado. Vem com a gente para esse caminho novo, que você vai se surpreender.